No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violino da Eagle VK644 que foi enviado aqui para o ateliê para vocês receberem opções das tabelas dos nossos ajustes, valores dos nossos arcos, do nosso acervo, dos nossos kits, enfim, instrumentos antigos. É só entrar em contato através do WhatsApp que está aqui na descrição. Fiz todo o ajuste das cravelhas, pontas bem arredondadas, todas certinhas, ajuste da pestana original que estava no instrumento, limpeza do espelho, polimento, limpeza do graniz, polimento. A alma não foi só ajustada, mas trocada. Aqui o cavalete, tudo ajuste, pés bem assentados, ângulos, chanfros, brazão carimbado a fogo e a alma a troca na verdade. E do que está aqui, ah, também o arco, clina, instalação, limpeza, polimento, é muito bom a gente manter a inclinação periodicamente do arco, como a gente explica a cada 180, 220 horas de uso. O que está aqui vai levar de 30 a 90 dias para assentar o som, sempre após afinar, verificarmos a posição do cavalete, se necessário corrigir e mantermos a manutenção periódica a cada seis meses. Agora, recomendações futuras para esse instrumento. Nós podemos aprofundar o trabalho, trocando a pestana, a bicha por um Kevlar, pondo kits artesanais que vão apresentar excelentes resultados, tá bom? Agora a gente vai empacotar bem e enviar de volta para o músico quaisquer dúvidas estamos à disposição.